Faltando poucas horas para encerrar a votação, muitas pessoas ainda aguardavam nas filas para votar. Aqui no Centro Universitário de Parauapebas, Ceúpe, no bairro Cidade Nova, foram disponibilizadas cinco urnas para os eleitores. Dona Desilene não perdeu a oportunidade de exercer a cidadania, pois sabe bem a importância dos trabalhos desempenhados pelos conselheiros tutelares. Eu me sinto obrigada, né, quando a gente se coloca responsável, né, por essa criançada toda, que a gente sabe que muitas sofrem violência, maus-tratos, abusos, então todo mundo tem que se sentir obrigado. É o papel do cidadão, né? É o papel do cidadão, todo mundo tem que exercer a sua cidadania. Seu franciscano veio votar no Ceúpe, e lembra que nossas crianças e adolescentes precisam de todos os cuidados. Aí a gente vem aí fazer o papel da gente, a única forma que a gente pode ajudar é dessa forma, então... A votação teve início às 8 horas, com término às 17 horas, quando os portões foram fechados, como por exemplo aqui pela escola Jean Piaget, no bairro Liberdade 1. Lá dentro, muita gente também aguardava para votar. Na escola foram disponibilizadas três urnas. A votação aconteceu de forma manual, onde na cédula de votação, o eleitor escolheu o candidato. Ao todo, foram 22 pontos de votação, com um total de 55 urnas. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente com Dicape, lembra que o processo eleitoral aconteceu de forma tranquila. Mas houve alguns imprevistos e denúncias que serão apuradas pela comissão. Pela nossa visão, foi bem positivo, inclusive ao número de votantes. A gente já tem mais ou menos assim uma parcial, ou pelo menos um imaginário. Anteriormente a gente imaginou que de fato seria um número bem aquino daquilo que foi do ano passado. Mas pelo que a gente já visualizou pelo sistema, nós batemos quase a casa dos 18 mil novamente. Então isso é interessante, amanhã a gente vai constatar se nós ultrapassamos a média do ano passado, ou se nós ficamos na mesma média. A apuração dos votos será realizada nesta segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Câmara Municipal de Parauapebas. No caso, todo o material de votação está sendo armazenado aqui na sede do Ministério Público. E aí, pela manhã, a comissão vai se dirigir até novamente aqui ao prédio, para poder pegar essas urnas, acompanhado também, claro, da Guarda Municipal e do representante do MP, para conduzir essas cédulas, todo o material de votação, as urnas, enfim. Finalmente, a gente espera que até o final do dia a gente tenha já o resultado preliminado dos candidatos eleitos. Veja a gente. Veja a gente. Obrigado.